Música Começando mais um videozinho, salve salve, ta piscando, ta gravando Música Se você não respeitar meu amigo, vai devagar jura, vai devagar nessa porra A gente aqui tem os terços na cintura, velho Vai filho, vai, vai Música 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 Opa, o buracão Música Trânsito, 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 hein Vai devagar jura, porra Música Atividade, muita adrenalina Muita atenção no trânsito, trânsito não é brincadeira Trânsito derruba, cara, e quando derruba, meu amigo Um abraço, game over Atenção aos motoristas que entram jogando o carro e não acerta, né Aí, como esse aqui também, mas estamos ligados Como sempre, velho Isso aqui é uma vantagem nossa de muito tempo E eu vou atravessar aqui, sacolher Vou ficar parado ali não, parceiro, tá maluco Viu o motorista de táxi ali? Joga ali atrás, dá um repeteco Que você vai ver, entendeu? A gente tá ligado sempre, velho É uma previsão do tempo aqui, quase que Entende? Claro que não é sempre, né Um dia, eu espero que nunca dê ruim, né Fica aqui na sombrinha do busão Um dia, um dia, um dia Muito quente galera Muito quente até pra falar alguma coisa Mas tá tranquilo Vamos animar mais um vídeo aqui E daqui a pouco a gente encerra CB300 Flex com ABS Isso aqui anda bem pra caramba Obrigado Obrigado Anda bem aí velho Ah moleque Estica a dó pra ser bem Obrigado Obrigado Adrenalina hein velho Ah moleque Obrigado 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 Então é isso aí galera, vamos despedindo aqui Um abraço a todo mundo, salve salve, tamo junto, valeu É nóis